Música Amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus sempre com vocês Neste caminho é um permanente dar passos a cada dia Ao menos um passo por dia, ninguém quer ficar parado Um passo a mais na direção do seguimento de Jesus Como verdadeiros discípulos que queremos ser neste mundo Caminhando sempre Não precisa dar 50 passos na direção do mestre Basta que você dê um passo cada dia Isso é o mais importante Por isso hoje nós vamos com o apóstolo Tiago Que no capítulo 5, versículo 12 nos diz Vosso sim, seja sim Vosso não, seja não Assim não sereis condenados Sim, sim, não, não A transparência, a fidelidade A transparência no nosso falar, no nosso agir Na nossa maneira de ser A gente é aquilo que é E não dá para colocar em feite Fazer de conta Mostrar uma coisa e ser outra A transparência vem da fidelidade E a fidelidade vem do nosso jeito de ser Seguindo o nosso mestre Seguindo Jesus Viver como Jesus viveu Nas pequenas coisas de cada dia Por isso O nosso sim, sim Não, não Para não ser condenados Diz o apóstolo Porque a mentira A mentira é A razão De tantos e tantos males Que hoje nós vivemos Em nós e fora de nós A mentira A trapaça A enganação Tudo isso vem para denegrir A figura A pessoa do outro E a nossa própria imagem A nossa própria maneira de ser E nós não queremos ser condenados Nós queremos alcançar a salvação Então a honestidade deve ser Uma busca permanente A honestidade que vem de braços dados Com a sinceridade Porque de nada adianta Nós até usamos essa expressão Popular que diz que A mentira tem perna curta Não é assim, meu irmão? Por mais enganação que você faz Por mais armadilha Por mais segredo Com que se faz as coisas erradas Mais cedo ou mais tarde Elas vão aparecer A verdade aparece Por mais que você queira De uma maneira ou de outra Nós somos chamados A buscar sempre A transparência E essa transparência Vem da nossa fidelidade ao Evangelho A transparência vem como fruto Da nossa oração Da nossa maneira de ser Veja bem, meu irmão Não significa não cair Se você caiu Levante A oportunidade que Deus nos oferece A cada dia de recomeçar Porque todos nós Seres humanos Independentemente da nossa condição Humana Espiritual Todos nós somos Fadados Aquedas Maiores ou menores Claro Por causa da nossa humanidade A gente vai fazer aquela experiência De Paulo Eu sei o bem Que eu tenho que fazer Mas acaba fazendo o mal Que eu não quero Por isso Quando se dá conta Volta Abandona O caminho do erro E volta Recomeça Porque o nosso caminho É um caminho Que não tem ponto final A não ser o dia Que o Senhor nos chame Para a eternidade Quem vai colocar Esse ponto final É Deus E nós temos que caminhar Perseverantes Até o fim Por isso que Deus Nos abençoe Nos proteja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém